Fala galera louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu, olha nós aqui de novo para mais um vídeo de aço pesadaço e muito mais muito feliz aço aqui no canal galera, seguinte mano, tava arrumando um pouco da minha bagunça aqui e resolvi gravar esse videones aí pra vocês, só pra vocês verem mano, um pouco da bagunça que é e como que é difícil vida de colecionador e ainda por cima vendedor e aquelas paradinhas todas o negócio é doido, não é fácil, vocês vão ver nesse vídeo, arrumei apenas um pouco mano, ainda precisava limpar essas miniaturas aqui que estão fora do expositor, mas enfim, a gente vai fazendo uma coisa de cada vez eu só folgo no domingo né mano, do meu dono de trampo, então é um pouco difícil mas vamos pra luta aí e vou gravar essa baguncinha aí pra vocês, já arrumei uma parte dela, vou mostrar pra vocês eu arrumando a outra, fechou? Então já chega deixando aquele like brabo, pesadão aí no vídeo e se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito coisa bonita, é fácil mostrar aqui no YouTube né, quero ver a bagunça e coisa feia igual tá, minhas miniaturas bora lá, vamos lá, vamos arrumar que tem muito serviço pela frente é galera, a vida de colecionador não é fácil mano, colecionador e vendedor é mais difícil ainda e quando a pessoa não vive só de miniaturas aí, já sabe né, mas vamos lá tá aqui um pouco da bagunça né, tô iniciando um vídeo aí pra vocês ó dá uma limpada aqui ó, tem que dar uma limpadinha porque eu vou armazenar mais algumas miniaturas aqui ó, junto com os tênis mano vamos lá, tira essas caixas aqui ó guarda a caixinha do Apple Watch do iPhonezira também né, com os breguets aí, nota fiscal e tudo então tem que dar uma limpadinha mano também não sei se vocês estão conseguindo ver galera, que eu tô filmando e e limpando caixa do Play 4 vou tentar mostrar pra vocês aqui tudo no esquema mano, aqui é mais um localzinho que eu vou abrir pra colocar a miniatura mano tá demais, isso porque meu irmão me ajuda mano, fica uma grande parte lá na casa dele porque tem coisa demais bicho, cê é doido, graças a Deus né reclamar não, gostoso demais, tem muitas miniaturas aí vamos lá, vou deixar essa caixa aqui, não vai caber muita coisa não mano mas aqui é pra pôr tempo né mano pela porra de isso e aí, cês são assim também ó, tem mais ali ó caixa lotada mano, de miniatura eu vou mostrar pra vocês, isso aqui eu mostrei no outro vídeo ó é esse setzinho ó, quem quiser comprar mano isso aí no meu Insta aí tá na descrição do vídeo, tem esse set aqui tem esse outro set aqui ó da T1 Castrol esse set tá muito louco mano, essa picape também ó pesada demais e é galera, não é fácil não mano amanhã já tem que trabalhar tô gravando vídeo no domingo vai pro ar no domingo mesmo e a gente é, grava, trabalha, estuda é uma doideira só a vida da gente por isso que às vezes tem as ausências aí nos vídeos aí por conta disso mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui mano eu só mostro as coisas bonitinhas agora mostrar as coisas feias também, a bagunça né bagunça é as coisas feias deixa eu guardar essa bolsinha aqui essa bolsinha é pra levar chuteira hein eu vou pro jogo as chuteiras tá tudo lá fora não tá nem aqui vamos lá esses aqui são os velozes da minha coleção que ainda falta eu abrir mano só que é complicado até alguns é igual esse ó vem nesse set né, nesse set novo eu acho que eu tenho um disponível ainda lá no meu Insta quem quiser ele vem nesse setzinho aqui ó entenderam? e aí que que acontece eu tenho essa outra estante que tem vários velozes e eu tenho ele também ó isso acontece com esse acontece com esse ó eu tenho esse daqui também solto e tenho ele aqui também ó na caixinha esse aqui ó quem me deu foi o MG um salve pro MG Minis aí ó guarda com muito carinho ainda as miniaturas tá aqui ó intacta tem essa picapezinha ó tava sendo vendida a 140 essa eu fiquei pra mim mano achei muito louca eu achei da hora não foi tão boa de venda né eu peguei 6 eu acho um eu fiquei pra mim muito da hora essa miniatura aqui é do Walmart né picapezinha aí ó tem toda uma história por trás ela tem a versão pneu de borracha e sem pneu de borracha a minha é com pneu de borracha ali é pedido ó pedido do Gilson um braço pro Gilson aqui também é pedido do Gilson tem que separar bonitinho pra entregar pra ele e os velozes que eu tenho ó pra tirar do blister aí são um pouco são esses né tem mais ainda tem esse esse rosinha aqui é muito louco hein mas no S2000 chave demais da hora mesmo mas eu tenho ele também no kick shifter que é esse set aqui ó kick shifters né que fala vem na caixinha também enfim bora lá tem umas outras baguncinhas aqui também nessa caixa tem que me organizar mano não é fácil isso aqui ó é da rifa ó pessoa que compra mais números na rifa que tá rolando aí falta 16 números galera 15, 16 números sei lá pra gente fechar essa rifa ajuda nós lá fazer um precinho camarada pra vocês já tô perdendo dinheiro nessa rifa mas vamos pra cima já fiz uns descontos pra quem comprar comprou né então a pessoa comprou mais número né sorteio de nada ganha isso aqui isso aqui eu ganhei do meu cunhado esse elite aqui ó tem os outros dois elite mas eu não tinha esse terceiro que foi lançado meu cunhado me deu o Franklin um abraço pro Franklin tirar tudo da caixa isso é a história de tudo mano isso aqui eita meu Deus ganchou aqui é complicado galera filmar e mostrar na sacola velha vazia sem nada isso aqui deve ser miniatura que eu comprei essa miniatura que eu ganhei do parceiro Luiz isso é a história de tudo vou tirar tudo da caixa essa combizinha T1 aqui mano eu comprei lá no Beto Carreira muitos anos atrás faz bastante tempo essa aqui é a Melanizinha que eu pego a mais né já tem ela na coleção também mas tá aí isso aqui é prêmio de rifa prêmiozinho de rifa isso aqui é a Audi Zira mano eu nem sei porque que eu não abri essa Audi aqui no último vídeo que a gente fez aí esqueci tem que tirar do blister também pra lá outro Mercedes que eu peguei também aí a mais mostrar pra vocês depois eu vou armazenar tudo lá fora da caixa vamos lá essa aqui também é uma picapezinha é o Hulk você colecionou só o Rádio sim mano mas essa picape tá muito chave vou ver se eu vou ficar com ela pra mim ou se eu vou pôr pra venda isso aqui é prêmio de rifa esse e esse tudo prêmio de rifa mano só tô esperando fechar pra me entregar pro ganhador tudo junto a pessoa não escolhe não ah vou pegar esse ou esse não é tudo esse também é da rifa mano imagina você ganhar tudo isso aqui esse também de convenção esse S2000 é mano chave demais aí ó prêmio da rifa vou separar vou pôr numa caixinha isso aqui isso aqui é minha team transporte uma das né isso aqui eu ganhei do Vieira das rifa parceiro essa essa team transporte aqui mano se liga pra vocês verem como o Hot Wheels desvaloriza paguei 90 reais mano essa team transporte na loja Hulk não mano no encontro de minis 90 reais tem o vídeo aí no canal agora qual vídeo eu não sei bem antigo mesmo faz alguns anos também 90 reais hoje em dia já tá valendo 400 contas não faz tanto tempo assim esse aqui eu ganhei na rifa também do Vieira esse aqui meu cunhado me deu esse aqui veio da rifa também esse aqui eu comprei na RIN RAP mano esse aqui eu nunca vou tirar do blister esse daqui essa coleçãozinha aqui eu nunca vou tirar do blister eu vou explicar pra vocês o porquê mano deixa eu pegar ela aqui coleçãozinha aqui galera ó esse daqui é uma réplica dos primeiros Hot Wheels da história né mano do Switch 16 lá antigamente vinha assim vinha com botãozinha vocês podem pesquisar os primeiros Hot Wheels eu tenho a coleção completa aqui no fundo aqui tá o Fusca Fuscão aí ó então eu tenho a coleção completinha que são esses aqui isso aqui a Hot Wheels lançou não sei se foi 2019 deixa eu ver deve estar aqui mano 2018 2018 2018 eu acho que fez 50 anos e aí eles lançaram mano relançaram os primeiros Hot Wheels da história não é muito caro esse daí não tá super valorizado mas pra mim tem um valor muito grande esse aqui ó os breguessinhos que eu peguei lá no salão da Icash 4 que é os negócios de diorama da hora também e agora pronto a caixa já tá vazia vou usar essa caixa aqui pra fazer não sei o que mas bora lá vou armazenar tudo ali dentro ali fora da caixa mesmo e aí já mostro pra vocês como que ficou a pré-zepada aqui beleza voltei galera a bagunça não ficou tão boa como eu gostaria mas só pra vocês entenderem tudo isso aqui vai sair do blister né então nos próximos dias aí eu vou estar gravando um vídeo pra tirar isso aí do blister aqui são algumas mainlines que vai ficando também vai ficando por aqui mesmo ali no fundo tem aquelas que eu falei que eu não tiro do blister e tal e aquelas coisas todas mas tá aí mano não tem muito espaço aí eu quero ver vocês aí nos comentários bagunça de vocês como é que é ó e aqui são as minis da rifa né tá tudo aqui mano já tá na caixinha maior comprador já leva esse e os outros leva tudo isso aqui mano Hulk eu não quero as miniaturas é dois mil reais meu patrão na sua conta dois pontinhos mano mas falar pra você eu torço pro ganhador ficar com as miniaturas velho porque vale muito mais do que dois mil reais isso aqui beleza tá tudo aqui se quiser comprar a rifa primeiro link da descrição do vídeo vou fazer um descontinho nesses últimos números pra gente já fechar e fazer os sorteios nos próximos dias aqui é uma parte galera uma parte só da bagunça que eu arrumei hoje a outra parte que eu não tinha gravado ainda vou mostrar pra vocês como é que ficou o outro lado ali o outro lado é mais coisa pra venda né mano tem esse bagulho aqui ó a pista de painel né da pista ID aí mas beleza vamos lá essa caixa só lixaiada mano tirada aqui aqui tem outra parte também mano ó aqui é mais voltado pra venda arrumei isso aqui que tava maior favela maior bagunça tem mais uns setos ali ó lá no fundo tem batme escala uns 50 tem tinha transporte aqui embaixo aqui ó tá meio escuro aí galera mas não é pra vocês acham mais ou menos aí aqui tem vários setos ó exóticos ainda mais caixa de setos fora os bregués que tá na casa do meu irmão mano tem essa pista que talvez eu vou pôr lá na rifa também olha uma bagunça que tá aqui galera ó aqui um pouquinho da coleção que também tem que dar uma ajeitada nisso mano minhas miniaturas todas empoeiradas aqui eu tenho que limpar mano mas cadê o tempo pra limpar o negócio é doido mas ainda vai arrumando um pouco de cada vez ali o presentaço que eu ganhei da Priscila e por aí vai a quinha lá mexer na coleção já sabe né couro come beleza galera é isso a bagunça de hoje a favela aqui dos Ratwills foram essas espero que vocês tenham gostado aí quero ver o comentário de vocês aí é isso aí galera o vídeo de hoje foi esse mano espero que vocês tenham gostado quero só ver nos comentários aí se vocês vão falar que faz igual eu que guarda miniatura em caixa de sapato guarda dentro do guarda roupa guarda dentro do armário guarda dentro de tudo que é lugar no banheiro dentro da caixa d'água e aquelas paradas é isso mano deixa o like no vídeo para estar fortalecendo quiser participar da rifinha que eu mostrei as miniaturas está o link na descrição do vídeo se quiser adquirir miniaturas comprar miniaturas RLC premium mainline qualquer uma é só ir no segundo link que tem meu instagram chama lá que nós negocia fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e fui até a próxima bagunça fui tchau